Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Redmi Note 9S após 10 meses de uso e eu vou comentar para vocês sobre os aspectos mais relevantes que vocês vão levar na hora de comprar o seu aparelho inclusive vou comentar para vocês o que eu estou achando dele, eu estou usando ele como aparelho principal já há 10 meses e não é pouco tempo, como vocês sabem já tem quase um ano, logo mais vou fazer vídeo de um ano com ele e vou comentar para vocês os principais aspectos que eu estou achando dele até o momento e falar para você também no final do vídeo se vale a pena ou não você comprar o seu Redmi Note 9S mas antes, já é me esquecendo né? Não esquece de deixar aquele like, inscreve no canal para você que ainda não é inscrito para não perder nenhum dos nossos novos vídeos, que vocês sabem que aqui sempre tem vídeo de celulares faço sempre unboxing, reviews, comparativos e para você ficar sempre ligado, não esquece de se inscrever no canal e vamos logo comentando sobre o principal ponto que eu acho mais importante em um smartphone que é o poder de processamento, aí o que eu tenho que falar para vocês sobre o Redmi Note 9S tá tendo o mesmo desempenho ainda que tinha quando eu comprei, você viu, gravei um box e tudo mais sim, o desempenho, cara, roda tudo, essa aqui é a versão 128 com 6GB de memória RAM que é a versão mais top do Redmi Note 9S, vai ter link aqui na descrição das duas ações se você quiser comprar e, cara, desempenho para jogos, tá rodando tudo no Ultra, os jogos que eu jogo aqui mais com ele é Free Fire, jogo PUBG, jogo Call of Duty e eu deixo tudo aqui na qualidade máxima que ele suporta e tá rodando de boas, de boas, sem problema nenhum questão de multitarefas também, no Instagram, tals tá muito bom também, não tem do que reclamar o desempenho dele não caiu, eu não tô tendo nenhum problema quando eu peguei ele, eu passei de um Redmi Note 9, passei de um Moto G5S Plus que tava descarregando pra caramba, já vou falar sobre bateria do Redmi Note 9S o desempenho, cara, eu... que celular é esse? foi o celular mais top que eu já tive até o momento eu já peguei outros celulares aqui no canal, que vocês viram mas, pra usar o Redmi Note 9S, até o momento, só perdeu pro PUC X3 porque o PUC X3 carrega mais rápido e já falando sobre carregamento, vamos falar sobre a bateria dele também que é outro ponto que vocês tem que levar em consideração na hora de você comprar o seu Redmi Note 9S porque ele tem 5.020 mAh e tá dando muito bem pra aturar o seu uso, Rafael? sim, com certeza eu carrego ele uma vez por dia somente pra completar, eu não descarrego tudo às vezes, quando eu jogo muito e tal eu tenho que carregar mais cedo, né? ele não vai... claro, quando você esforça muito, requer muito do aparelho o processador ele vai consumir mais bateria, vai desgastar mais rápido ele... é... sobre a bateria ele tá esquentando um pouquinho mais, eu percebi mas geralmente quando eu deixo os jogos aqui só comento quando eu tô jogando eu deixo tudo no Ultra e tal, aí esquenta um pouquinho mas coisa básica mesmo, assim, normal, né? é... outra coisa a bateria tá durando o dia todo, tá ok sobre questão de bateria, vocês não vão ter problema vai durar o dia, tô tranquilo pra você que usa menos, pode passar até dois dias pra você ficar longe da tomada com ele outro aspecto importante também na hora de você comprar vamos falar sobre câmeras e já vou tirar algumas fotos aqui pra mostrar pra vocês pra você ver a qualidade da câmera dele vou tirar uma foto aqui do... do Goku em várias perspectivas vamos começar aqui tirando uma foto com a câmera wide normal tirei wide vou tirar também com a ultra wide depois com a câmera zoom 2x zoom 2x, tudo na mesma distância modo retrato e também vamos tirar com a... a câmera principal dele tem 48 megapixels então vamos tirar também uma câmera uma câmera não uma foto com os 48 megapixels já selecionei aqui tá aquele dedo e também vamos tirar uma foto com a câmera o modo noturno, na verdade câmera não, com o modo noturno segurar um pouco e esperar tirei também uma com o modo noturno e vou colocar aqui no vídeo no vídeo pra vocês verem a diferença de cada câmera dele aqui e é claro ele tem também a câmera macro que eu nem uso tanto vamos tirar aqui uma foto uma foto bem de pertinho com a câmera macro deixa eu dar um foco aqui a luz atrapalha um pouco vocês vão ver na foto que tem o softball aqui atrás e também uma câmera uma selfie e vou falar da câmera dele também no Instagram vamos tirar uma selfie aqui pronto, tirei uma selfie também e vou mostrar essas fotos agora em seguida pra vocês então galera essa é a foto que eu tirei com a câmera wide normal olha só a qualidade a próxima foto eu tirei com a câmera ultra wide segundo a questão do vídeo aí ultra wide já perde bastante a qualidade ó mas é uma área de visão bem maior câmera 2x modo retrato solucando o fundo até que o recorte saiu bem bacana apesar da luz aqui no fundo do softbox atrapalhando supomos que aqui fosse o sol sai o recorte bem bacana aqui a câmera normal 48 megapixels tirada com uns 48 então se você dar um zoom vai ter bem mais qualidade olha só dá muito zoom e pela quantidade de megapixels que tem você pode aproximar bem mais e aqui essa foto foi retirada com o modo noturno olha só o destaque que ela fica fica bem mais saturada bem bonita mesmo vocês estão achando a qualidade da câmera dele aqui a câmera macro e a câmera frontal dele vou tirar outras fotos aqui também é ultra wide wide normal normal e modo noturno outro ponto pessoal para vocês levarem em consideração é o instagram o instagram muita gente usa aqui para usar os filtros e tal já falando no instagram já me segue lá no instagram que eu sempre gravo stories para vocês verem a qualidade a maioria dos stories que eu gravo lá no instagram é com o redmi note 9s que está sendo até o momento meu aparelho principal então vocês podem estar acompanhando lá e ver os bastidores e tal e também ver a qualidade que está saindo do story com o redmi note 9s que eu importando aqui eu gravo direto também no instagram é um dos androides melhores que eu já vi aqui já testei vários celulares com postulado para o instagram e o redmi note 9s está muito bom é claro não se compara a questão do do ios que isso ficou bem melhor mas o redmi note 9s não fica deixando a desejar não tem uma qualidade de imagem ok e principalmente se você exportar do aparelho você tira aqui que eu tirei a foto agora ou o vídeo e depois exportar para o instagram fica bem melhor outra coisa já falamos sobre processamento já falamos sobre bateria e falamos sobre câmeras que é os pontos principais que vocês mais perguntam se o bateria esqueci de mencionar a questão da durabilidade do tempo de carga em torno de 1h30 a 2h 2h só se estiver bem zerado mesmo nem deixo geralmente eu carrego meu em 1h20 porque eu só vou completar na verdade eu não deixo descarregar porque eu sempre trabalho em casa em home office aí eu nunca deixo descarregar uma coisa que eu achei que ele tinha que eu não pesquisei era o carregamento por indução ele não tem eu até comprei um mas não se viu ele não tem esse padrão não suporta e agora vamos falar sobre pontos negativos tem um ponto negativo que eu falei no vídeo interior Alexa falta de educação tem um ponto negativo que eu falei no vídeo anterior não foi isso essa vamos falar da Alexa senão ela vai ficar atrapalhando a gente no vídeo anterior eu comentei para vocês que ele estava desligando sozinho quando eu ia dormir aí eu colocava na cama assim ou do lado quando eu acordava ele estava desligado para ligar eu tinha que ficar apertado aqui e segurar um tempão para ele ligar isso de uns três meses para cá não aconteceu mais acabou esse problema pode ser consequência de ele ter atualizado e ter corrigido esse bug então está ok não está dando esse problema mas está desligando outra coisa que eu vou falar para você que eu já comentei aqui ao decorrer do vídeo vocês podem ter percebido foi da questão de estar esquentando ele está esquentando um pouco mais de quando eu comprei traseirinha em vidro vocês podem ver que está diferente é porque eu coloquei uma película de fibra de carbono esse aqui é na cor cinza para quem não acompanhou o canal vou deixar aqui embaixo na descrição os outros vídeos do Redmi Note 9S para você estar dando uma comparação a questão é isso mais galera é um aparelho super completo tem aquele tem um sensor aqui de infravermelho que você pode estar controlando aparelhos que tiver que tiver controle você pode estar controlando uma câmera muito boa bateria muito boa então é excelente custo benefício e para você se quiser comprar ele vai ter links aqui na descrição vai ter links na descrição do nosso grupo de ofertas onde você pode estar comprando ele com preço show de bola aqui na descrição também mas lá no grupo de ofertas lá no Telegram no WhatsApp você pode estar acompanhando ofertas de tudo que você precisar vai ter lá então galera vou ficando por aqui se você tiver alguma dúvida sobre o Redmi Note 9S pode deixar aqui nos comentários se você tem o Redmi Note 9S e teve algum problema que eu não tive aqui ou tem alguma outra sugestão que você achou do Redmi Note 9S deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder a cada um de vocês não tem mais muito obrigado a todos e até o próximo vídeo que eu vou adorar